Então galera, eu sou o Cássio Gotaro e eu vim fazer uma Lighting Talk pra falar sobre a FugMG, que compreende a todo mundo aqui, envolvido. E o título era FugMG, porque menos não tem mais, mas tem Python, vai. E é uma brincadeira porque há alguns anos atrás, mais ou menos uns dois anos atrás, eu me interessei muito pela comunidade Python e eu quis editar ela. Dá mais ou menos dois ou três anos, acho que deve ter três anos. E quando eu comecei, era aquela coisa muito esparça, era um cara que estava aqui em BH, eu estava lá em Abras e mais algum outro que estava lá não sei aonde. Então a gente não tinha uma comunidade formada, você tinha um ou outro que conversava entre si, mas não tinha essa ligação. Nessa época eu conheci o Pantusa, a gente foi na Python-MG no Rio, trocamos uma ideia lá. Ó, a Python-Brasil na verdade, a gente foi na Python-Brasil no Rio. E aí depois eu voltei na Python-Brasil, lá em Brasília, e conheci o Joel, que agora está para o sul. E foi aí que começou a criar essa relação. Desde aquela época, o grupo era muito parado, não tinha nada, a comunidade não agitava e comecei a leilá-los. Leilá-los, eu falei, não, eu vou agitar, então eu vou agitar a galera aqui. O PA que está ali, ele estava comigo lá quando eu criei esse grupo, no começo juntou aquele, todo mundo empolgado, 20 pessoas. Mas comunidade, é uma coisa que eu falo, não é medida quantitativamente. A medida quantitativa de comunidade, ela é bem relativa. Eu prefiro que não tenha tantas pessoas, mas que tenha mais pessoas envolvidas. Eu gosto muito de ver isso aqui lotado, porque é interessante, pô, veio uma galera, e não é só uma galera que vem quantitativamente. É uma galera que está se empolgando, e é uma galera que está trocando ideia, é uma galera que está trocando projeto e tudo mais, sabe? Então, é diferente. Aí eu conheci o grupo Python, do Anogem Federal de Labras, até hoje ele está lá, um grupo, o grupo está montado lá, hoje em dia é outra pessoa que ordena. E de um ano para cá, começou o maior grupo da comunidade inteira de Python, o que rolou? A gente já trocava alguns e-mails, aí começou o pessoal da Antip, ficou mais uma outra galerinha ali, começou a conversar e tal. E veio a Python Brasil, Ponto de Galinhas, que foi realmente um marco para a gente. Porque um pouquinho antes disso, o pessoal da GitHub estava começando a reunir. O pessoal de Labras fazia, mas era muito dependente de eu ficar puxando. Hoje a gente já não tem essa dependência de eu ficar puxando mais, e a galera de Minas, de repente, juntou, encontrou, eu vim para BH, e deu muito certo. Porque a gente já conseguiu puxar o Wi-Fi, que vai acontecer em agosto, nós estamos organizando. E é uma coisa que sempre vem da comunidade. Você tem algumas pessoas que normalmente tomam a frente, mas você normalmente vê que toda a comunidade, ela empolga e ajuda de alguma forma. Então, quando você fala comunidade por MG, não é um nome ou outro. Não sou eu ou mais duas pessoas, sabe? É toda a comunidade. Então, essa Lighting Talk, ela é para falar um pouco da história. Não sei se o pessoal conhece, antigamente eu tentava animar, não dava muito certo. Até que o grupo hoje em dia está bombando, o WhatsApp bomba mais ainda. O cara, foi aquele momento que se juntou. E hoje a gente tem essas coisas aí em comum, que a gente, desde aquele dia, lá no Cordialis que a gente chegou, bebemos pra caramba e falamos, não, todo mês vai ter um encontro da Pai do MG e um vai-bá. Está dito e feito, nós estamos cumprindo. E pode não ser com datas exatas, porque afinal nós temos renaval e tudo mais. Mas, está indo todo mês, nós estamos bem. E, no mais era isso, e agradecer que todo mundo veio. É a presença de vocês que faz essa comunidade crescer ainda mais. Obrigado.